Fala meus amigos! A minha quinta-feira tava boa demais, pra ser verdade, né? Você tá doido, não dá pra acreditar. Aí ela falou, tem anteninha, ó. Agora basta saber se vai tá certo, ó. A ligação que eu fiz. Eu acho que não tem errado ali, né? Eu acho que eu desregulei meu rabo, porque esse dia eu meti uns dedão ali sem querer. Fui desligar ele aqui, desligar ele, daí eu passei nos lavandos, mexi em tudo, botão. Tá tudo desregulado. Cê tá doido. É pra acabar. Se contar pra vocês, vocês não acreditam. Cheguei em casa, era 11 horas da manhã, 11 horas. Caminhão carregadinho, clonadinho, bonitinho, amasquecido, esmerde. Tentei dormir, mas não consegui daí. Aí agora, o Márcio chegou ali, cara, tá aí. Aí avisou de carregar a carga errada. Olha, os caras... só por Deus. Os caras só trabalham, trabalham só fazendo isso. Só carregando o caminhão, olhando os pedidos e conferindo, coisarada. Mesmo assim, eles conseguem carregar errado. É a segunda vez já que acontece isso comigo, ou de carregar mais, ou de carregar errado. Não é bom. Aí lá eu vou, vou tirar de novo, desamarrar o caminhão, tirar a lona, depois botar a lona, amarrar o caminhão de novo. Agora a gente é 15 para as 4, até eu chegar lá, desamarrar, carregar, amarrar, sair. Já deu 8 horas da noite daí. Olha, é... É pra cavar. Não dá pra acreditar. Ah, vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer, né? Tem que ir lá, né? Dá vontade era de não ir, né? Vai cavar, né? Tu é louco, né? Ia sair cedinho, pra chegar em São Paulo cedinho, bem descansadinho, dormir a noite toda. Bem de boa. Aí me acontece isso aí, ó. Na quinta-feira ainda, é... Tu é louco. Mas faz parte, né? Não há o que faça. Quinto, né? Cê tá doido. É pra cavar. Mas vamos lá resolver esse ideal, e depois voltar pra casa, tomar banho, manifestar a carga, e daí depois botar pra chupar gasolina. Pode ajudar ainda. Tem que estar até as 4 horas da manhã lá, né? Mas é, sei lá. Já tinha aí, ó. Fui o primeiro a carregar, e ó, carreguei bem cedinho, pra poder sair cedo. Às 6 horas, tá vazando, ó. Pra tirar umas 3 horas, não é, eu falei aí, pra descarregar de novo, de nada. E agora o cara carrega tarde, sai tarde, e sai quebrado tudo, ó. Só por Deus. Como é que é? Já temos um carro vazio. Ai, meu Deus. Eu tava destratando as pessoas erradas, cara. Viu como é bom o cara procurar saber primeiro o que que tá errado, pra depois sair destratando? Sair destratando o Luís lá e os guri, achando que eles tinham carregado a farinha errada. Mas quem errou foi os motos abertos desse dono. que eles emitiram o pedido lá da farinha, sem o cliente lá ter confirmado. O cliente não tinha farinha, não confirmou o pedido. Daí eles carregaram aqui, sem o cliente confirmar lá. Daí a gente foi lá, liguei, que maria testar a carga, avisar o cliente que não dá nada. Eles pensam lá, mas eu não piquei farinha nenhuma, eu não piquei farinha, eu não quero farinha. É por isso que eu tive que montar, descarregar a farinha. Eu achei que era a farinha que tava errada, tipo assim, que eles tinham que estar carregada a farinha errada, né? Mas não. Quem errou foi os motos abertos lá do escritório, certo? Estão dormindo lá que não... Que não faz o bagulho direito, né? Tu é louco. Aí o botinho tem que... Tá indo desamarrando o caminhão, amarrando, coisa nada. Sorte que... Lá do banco eu vou carregar na burnet, agora. Lá na burnet o cara não faz nada, né? Mas, quase tudo. Só de ruim que o cara sai tarde, né? Com a minha agenda... Tá chegando pra me carregar às oito horas da noite. Aí eu não saio antes das dez nunca na vida de lá. Saiu às dez, onze horas, por aí. Aí o cara sai todo atrasado. Eu vou chegar lá e vou tentar dormir. Pra arrochar de noite. É um barracãozão novo, vamos, né? Aí vamos se jogar lá, pá. Berneek. Ó, agora temos com o Rádio Peixinho. Oi, 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 oi. Ai, oi, oi. Mas não tá muito legal isso aqui. Vamos testar, vamos ver se a minha... Se a minha ligação da antena deu certo. Tá, meus amigos? Vamos lá carregar e se jogar de novo, né? Não é o que eu faço. Vamos, cara. Já se inscreva. Já se inscreva. Curta, comente, compartilhe. E é nóis. Tchau. Tchau. Ah, estamos chegando na Berneek. Sit. Aqui na Aralcalha 6. Berneek, Berneek, Buxanek. Você tá doido. Tô torado da fome. No final almocei, mosquei. Comi dois pão lá e não almocei. Aí agora estamos com fome. Aí agora se a lanchonetezinha lá na frente da Berneek não estiver aberta, O bobo aqui se lascou com fome, né? Você vai saber que hora que eu vou sair daqui, né? Cê tá doido. Aí a Berneek. Pessoal da fábrica agradece aqui, ó. O cara sai aqui, ó. O cara entra por lá. E sai por aqui. Vai, Tio. Vai, Tio. Vai, Tio. O cara tá na volta do cão pra sair nessa Berneek, hein? Tio é doido. O bagulho é gigante, jovem é gigante. Só que pena que é meio enroladinho, mas é. Aí, ele chega a ter que dar uma, sei lá o que se chama isso aí. Tem uma subestação pra eles. E tão grande, tchau, bagulho, né? Cê tá doido, hein? Aí, ó, tem um pátio aqui, tem um pátio ali. Que é o pátio da galera da Tora. Vai descarregar. Descarrega só um caminhão desse por via, hein? Tu é louco, moço. Aí, ó, os bobas dizem que é ali em cima, né? E tão ali. Tá ali a caverna, tiazinha, graças a Deus. Cheguei a me emocionar. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Minha vaguinha tá ali, ó. Tchau, obrigado.